Nacional TV, começando agora na Rede Record Televisão! Onde é que vocês estão me levando? Para, para que está aí! Pelo amor de Deus, assim não dá! Assim não dá! Começando um programa da série Nacional TV no Ar, capítulo... Que capítulo é esse? Quinto! Capítulo quinto, né? Quinto, quinto! Agora detalhe, a partir desta semana o programa acontece aos sábados, de manhã na Rede Record e às terças-feiras, a partir de 8 horas, 8 e meia? 8? Das 8 às 8 e meia também na Rede Record! Fomos promovidos, fomos promovidos! Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns pelo sucesso! 915-7888 é o telefone para você ligar! Pegar qualquer informação! E a Caixa Postal, qual que é? Vamos lá, Caixa Postal! Está aí no seu vídeo! Escreva para a Nacional TV! Mandando sugestões! E hoje, vamos... O presente da próxima semana, qual que a gente vai dar? Caixa Postal 42,411! O toaster! Vamos usar o toaster! Aquele toaster ali! Mostra ali o toaster! O toaster! Esse toaster é importadaço! É, a importadora Nacional TV, que trouxe exclusivamente para... Olha, a gente vai dar de presente! Se você gostar, você fala para todo mundo em casa, tá? Os vizinhos, olha, é ótimo! Aquele toaster é ótimo! Aí manda o pessoal aqui para a Nacional TV, porque tem um precinho ótimo dele! Daqui a pouco... Você pode ganhar escrevendo para a Nacional TV e mandando sugestão que você quiser para o programa! Todas as cartas são lidas e a melhor sugestão, ganha esse toaster no próximo programa de sábado! No próximo programa de sábado! Porque acontece que no programa de terça-feira também tem um presente, no caso, outro toaster! Então tem um toaster para o programa de sábado e um toaster para o programa de terça-feira! E vamos começando com novas ofertas! Vamos embora? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Nacional TV no ar, bom dia! Começa com as ofertas que serão notícias durante toda a semana! Por exemplo, na Nacional TV, o que não falta é televisão! Dá para perceber, né? Ó, uma mais bonita que a outra, uma mais barata que a outra, claro! Tem que ter uma cara e uma barata, claro! Como essa aqui, vem cá! Ó, essa TV gradiente e modelo GT 14 polegadas com controle remoto! Entrada de áudio e vídeo, controle remoto inteligente de fácil operação! Você não precisa ficar com aquele trabalho todo de... Tem que chamar o técnico para mexer no controle remoto, nada disso! Tem timer, o gordinho pode dormir à vontade que ela desliga sozinha! Ajuste automático para qualquer tensão elétrica! Você levou ela para a praia? Ó, levou para a praia? Chegou lá? A criança colocou na tomada e é 220! Não tem problema! Ela ajusta automaticamente! Bob Floriano tem mais aí! Tem mais ofertas! Tem mais ofertas! São super ofertas! Nacional TV! Não esqueça! Preço baixo está aqui mesmo! Nacional TV e esse equipamento de som! É um System SL 13 CD da Toshiba! Tem CD integrado, controle remoto, display digital do CD, toca discos opcional, equalizador gráfico, entrada auxiliar para equipamento externo! Por exemplo, se você ligar um vídeo aqui, você assiste seu programa de vídeo legal com esse tremendo som! Na compra, está saindo 16 milhões e 800 mil! Na troca, 13 milhões de cruzeiros! Trouxe equipamento usado, usou como forma de pagamento, o preço cai mais ainda! 13 milhões de cruzeiros! Mas você estava me perguntando, aliás, depois a gente vai falar sobre sugestões Nacional TV! Você quer dividir esse pagamento 5 vezes nesse equipamento? Sabe quanto sai? Mostra aqui! Esse equipamento, 5 iguais de 6,367,200! Pagamento facilitado é Nacional TV! Beto Hora! Olha que oferta campeã pra você aproveitar esse final de semana e levar pra casa e fazer um presente pra sua esposa! Esse televisor Mitsubishi com controle remoto duplo! Se você tem o aparelho Mitsubishi, o vídeo, X50... Olha, ele faz as duas funções! Vídeo e televisor! Funções na tela, VHF, UHF, entrada e saída de áudio e vídeo! Dá uma olhadinha lá atrás! Olha as caixinhas que beleza! Você viu? Que bonitinha! Som estéreo! Pau M NTSC tem entrada pra videogame, entrada pra som estéreo! Você pode colocar mais duas caixas acústicas pro som ficar mais bonito na sua casa! Coloca quatro caixas, fica lindo! Na compra, esse aparelho sai R$ 56,079,00! Em cinco vezes, R$ 21,253,941! 5 de R$ 21,253,941! Agora, se você me trouxer aqui, TV, videocassete, micro-ondas, videogame de última geração, na troca, esse aparelho sai R$ 50,8 milhões! Vem pra cá e aproveita que a Nacional TV tem muita coisa pra você aproveitar e imobiliar sua casa novamente! Gente, dá aquele tapa. Então, a mulher vai adorar, meu xixiu! Agrada também, a veinha! Cara, olha que bonitinha, gente! Na, 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 naa, na, na, nao, 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 nao... Olha que coisinha! Olha que fopolete! Olha que fopole! Olha que fopole! É a câmera dos smurf, gente! Bonitinha, né, essa câmera! Você pensa que era zero bala? Não! Usada. Entrou como forma de pagamento em outra câmera Ou então equipamento de som, televisão Cabe na mão no apresentador É verdade, cabe na mão no apresentador Apesar que é um jogador de basquete, é uma mão enorme Mas de verdade seja dita Você pode trazer seu equipamento usado e usar como forma de pagamento Aqui o usado é revisado Tem garantia E você pode pagar em duas ou três vezes Sem juros Eu estou falando da linha de câmeras de vídeo Vem cá, você telespectador Dá uma olhada no que tem Olha só, dá uma sacada Tudo Câmeras usadas, revisadas Com garantia Nacional TV Se você tem uma câmera Quer vender, usar como forma de pagamento Nesta usada, também pode Quer comprar uma nova? Também pode Aquela que você tem um pouco grande, quer comprar uma pequenininha Dessa que você está vendo? Pode trazer aí que a gente faz qualquer negócio Aliás, Jaqueline Cadê a Jaqueline? Essa aqui tem um farolzinho Vamos chamar a Jaqueline daqui a pouco Falar sobre ligue vendas e ligue trocas Chamando a Jaqueline Essa filmadora é para você que filma na estrada a mais de 120 por hora Tem um farolzinho aí Chama sangam, Beto O que é isso? Chama sangam Então, preste atenção Quer trocar? Quer comprar? Anote aí Ligue troca e ligue venda 9157770 E o telefone para informações É o 9157888 E ligue para esse telefone para saber, por exemplo Da linha aqui no UD Você compra por catálogo aqui na Nacional TV Escolhe no catálogo Uma semana depois Está aqui na loja para você conferir E paga o preço do dólar oficial Olha só cada equipamento que é um UD E tudo com garantia Nacional TV E mais promoção para você Essa mulher conhece tudo de preço Essa mulher Sabe o que essa mulher é capaz de fazer, meu amigo? Você ligando para o 915 O 9157888 Ou para o 9157770 Ela é capaz de... Como é que funciona o Ligue Troca e o Ligue Venda? Explica para o pessoal em casa Você que está aí, sentado no sofá E quer comprar por telefone Liga para a gente Eu vou te dar um preço Ao preço desejado do aparelho que você quer E entrego na sua residência Te passo já todo o financiamento Em cheques E entrego na sua residência E se você tem equipamentos usados E quer dar como corte de pagamento Eu já te avalio por telefone Por telefone? Você consegue... Você dá um modelo... Como é que a pessoa faz? Dá um modelo do televisor A cor da madeira Aquele negócio todo ou não? Não Especificamente o modelo Certo É importante ter o modelo do aparelho Faço avaliação por telefone Tá? E já entra como abatimento No valor total do aparelho Que ela deseja comprar E já é feito o financiamento No momento que a pessoa For entregar o aparelho Já retira o aparelho usado Que a pessoa deu como parte de pagamento Muito bom esse processo, né? É isso aí Casada, solteira Casada, casada Ah, solteira, solteira Solteira Vem cá Como esse aparelho, por exemplo O que você vai fazer? Vamos deixar Vamos fazer o aparelho Sim Esse Sony System Sony Só lembrando Antes de falar o preço E mostrar o que tem Esse System Sony Os equipamentos novos Aqui na Nacional TV Você pode pagar em até 5 vezes É verdade Financiamento em até 5 vezes E os usados Em 2 ou 3 pagamentos Sem juros Beto, conta sobre esse Sony aqui Que é bala Esse Sony tem controle remoto total Duas faixas A MFM Memória para 30 emissoras Como que é essa memória Para 30 emissoras? Você não precisa estar procurando Você programa Chega em casa Aperta a memória 1 Aperta a memória 2 Aperta a memória 3 Tá a estação que você programou Lá na memória Entrada para áudio e vídeo Entrada para CD Auto reverso Nos dois Nos dois decks Nos dois decks Ok? É acessórios opcionais Tem o CD carrossel Que é um opcional Tem o CD simples Na troca Na troca Se você me trouxer Qualquer desses aparelhos Ou uma TV Som Vídeo Filmadora Micro-ondas Videogame De última geração Esse aparelho vai sair 41,760 41,760 Se você quiser Comprar ele 49,778 Ou Em 5 vezes de 18 865,862 Todo mundo Essa semana Viu Talvez Me pergunte Mas olha Eu não entendo Eu levo um televisor E esse aparelho vai sair 41 mil Não Veja bem O seu televisor Vamos supor que custa 10 milhões Ok? Você trouxe ele Por 10 milhões E esse aqui Estava na troca Você vai trocar por ele Estava 41, certo? Tirando os 10 milhões Do seu 31 31 Você entendeu? E aí É moleza pagar Bora pro olhando Com mais Dicas Nacional Hoje tá O negócio E é Sony mesmo Você não tem aquele Financeiro Pra poder comprar Esse equipamento Da Sony Tem outro equipamento Da Sony Que você pode comprar Com certeza Esse daqui É o System Sony LBT32W Entrada auxiliar Pra CD Entrada pra microfone Duplo deck Equalizador gráfico Sintonizador AM FM estéreo Com laser Atenção 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 Modelo M27 Atenção Esse daqui Tá saindo Na troca 19 milhões 409 mil Ok? Perfeito? Agora na compra 21,990 Agora você quer Quer financiar 5 pagamentos iguais De 8 milhões 334 mil 210 Este é o Sony No valor total De troca 19 milhões 409 mil Trouxe equipamento usado Usa como forma de pagamento Lembrando Mesmo que seu equipamento usado Se estiver com defeito Nós aceitamos Não aceitamos Alguns produtos Por isso ligue Pra Nacional TV 915 7888 Olha, o maior problema Que a dona de casa Enfrenta atualmente É o problema Do micro-ondas Eu não sei Pra que serve o micro-ondas Só pra esquentar Micro-ondas É só pra esquentar As coisas Porque a dona de casa Tem que mandar A empregada Ou contratar Uma empregada Que fez curso Na NASA Ou mandar A sua empregada Para o cabo Canaveral Para fazer curso De micro-ondas Não precisa Nada disso Porque agora Ficou muito mais fácil A senhora Cozinhar Com o seu micro-ondas Venha comigo Por favor Minha senhora Que a senhora Vai conhecer O clube Amigos do micro-ondas Olha que bonito isso Ganha esse lindo chapéu Para a sua empregada A sua empregada Fica assim na cozinha Cozinha Não pode deixar cair Olha a vantagem A sua empregada Não vai mais quebrar a louça Então faz aquela pose Faz aquela pose Coisa linda Vamos botar aqui O micro-ondas Micro-ondas É uma tremenda solução Pra você que mora sozinho Brastemp Modelo ESA Olha Esse micro-ondas Tem Memória Até três receitas Por exemplo Arroz O pessoal fala assim Ah, mas não pode cozinhar arroz Pode Fica uma delícia Você programa na memória Ele fica com a memória O frango Ou o peixe Que aqui tem também Peixinho Tá vendo os peixinhos? O franguinho Carne de vaquinha Pipoca Olha, bicho Você coloca a pipoquinha lá dentro Aperta a tecla Pronto A pipoca tá pronta Tem o timer Que programa O início do funcionamento Com até 12 horas De antecedência Tá Tem a tecla pipoca Que eu já falei E o autodescongelamento Ele descongela Automaticamente Carne, aves e peixes E aqui Tudo que a senhora Precisa saber Sobre o micro-ondas Isso aqui é grátis Tá Isso aqui Vem de grátis Prato giratório Eu falei do prato giratório Prato giratório É muito melhor O alimento Fica por inteiro Cozido Olha que beleza Gostoso Bom Na troca Você me trazendo Qualquer daqueles aparelhos Que eu falei anteriormente TV, som, vídeo Filmadora, micro-ondas Videogame De última geração Ah Na troca Ele sai 13 milhões e 200 13 milhões e 200 Na venda 14,850 14,850 Aproveita Ah Uma lembrancinha Pra sua esposa Lembrancinha Vem pra cá Aproveita Boa pro folhão Ha Valditos Vocês me encontraram Lava-louça Aquela história De sempre, né Na sua cozinha Tá faltando Empregado Às vezes Nem sempre dá pra pagar A empregada doméstica E Você que mora sozinho Conforme falei do micro-ondas A lava-louça É muito importante Essa daqui Olha Essa forração azul aqui Ela não é azul na lateral Não Isso aqui é um plástico Protetor Olha Olha aqui Ela é Aço inox Polido Isso aqui é um plástico De proteção Da fábrica Não pensa que ela é azul não Tá legal? Ok Vou mostrar Essa lava-louça pra você É uma lava-louça Brastemp 195DB Venda Preço de venda 12,200 Na troca 11,8 milhões Olha só O papelão Isso aqui já vem de fábrica Desse jeito Mas ela tem capacidade Gabinete inox Conforme mostrei pra você Seis programas Seis programas Lava Enxágua Seca E desliga Automaticamente Lava-louças De até seis pessoas Garantia de um ano E ela é 110 volts Lembrando o seguinte Muita gente quer comprar Uma lava-louça Você que está no litoral Você que é de Santos Que tem assistido o programa Nacional TV Tem dificuldades em comprar Eletrodomésticos Na voltagem de 220 Ligue para a Nacional TV Para saber se esse produto Que nós estamos anunciando Se ele tem na voltagem de 220 Ou se somente 110 volts 915-7888 Essa lava-louça Brastemp Está custando 12,200 Na venda E na troca 11,800,000 cruzeiros Na cor branca frontal E a sinox Escovado na lateral Veja a seriedade Do homem brasileiro Isto é Beto Hora Dripado Tá certo Mas é Beto Hora Em Nacional TV No Are Não dá pra ouvir Depois a gente vai conversar Vídeo cassete Mitsubishi X50 Com controle remoto Quatro cabeças Controle remoto Multifuncional Indicações na tela Seis programas de gravação Diferentes Em até três semanas Seleção automática Pau M NTSC Tracking digital automático Pause Velocidade variável Na troca Dezenove milhões Na compra Vinte e novecentos Aproveita Porque essa semana Você pode comprar Aí depois Semana que vem Você não vai poder Aí você vai falar assim Oh, me arrependido Não tem Então vem pra cá Aproveita O preço tá ótimo Bob tem uma oferta também Campeão Não é oferta não Não é oferta não É aquela história da carta Você que escreve Pra Nacional TV Tem sugestões pra fazer Tem presente toda semana Pras cartas Essa história é toda Pois bem Tenho duas sugestões a dar Mas antes quero fazer Uma reclamação Venho escrevendo Pra esse programa Há meses A gente tá há um mês E pouco no ar Mas tudo bem Enviando boas sugestões Que nunca foram aceitas Sequer fui citado Todas as cartas São lidas aqui Fico em dúvida Se minhas cartas São realmente lidas ou não São Não Gostaria imensamente Galerys Todo mês Pra fazer uma festa Dos quatro ganhadores Baratinho Barato Transmissão no mundo inteiro E o Japão E o Japão Em vários E o Japão Você sintoniza no Japão Contena paracólica Sugestão número dois Essa é a mais importante Vocês deveriam me sortear Pelo menos uma vez Pra variar Humildade da pessoa Olha Pretenção e água benta É de graça Eu queria dizer uma coisinha Olha É o seguinte A gente recebeu A gente tá aqui de volta Nesse programa E esse programa vai continuar Porque o Gabriel Recebeu cinco mil cartas Olha gente Uma pessoa que escreve Cinco mil cartas Merece ver a gente Na televisão Detalhe O programa duas vezes Por semana agora Terça à noite Aqui na Rede Record E sábado de manhã Pra você não perder A oportunidade De comprar muito barato Detalhe A carta tem uma observação Por que vocês não trabalham Também com antenas parabólicas? Porque não trabalham Eu trabalho com tanta coisa Mas não deu pra colocar Por que não trabalham Com pastéis de palmito? Pastéis de palmito São sugestões São sugestões Esse nosso querido Ouvinte e telespectador Melhor dizendo É o Eurípedes Que mora em Santos Eurípedes meu caro Meu caro Sua carta foi linda Sua sugestão Não foi aceita Não foi aceita Você Não foi aceita Sua sugestão Infelizmente Mas você podia passar aqui Pra aproveitar o preço Pelo menos Então vamos trabalhar Vai gente Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que um negócio Que é sério Isso é um programa sério Isso é um programa de família Olha vamos aqui Muito sério Isso é um programa sério Toma por favor Essa ficha Ali ó Essa aqui ó Olha que bonitinha Que coisinha linda Essa Esse televisor Essa é a TV colorida Toshiba 10 polegadas Controle remoto Funções Na tela VHF UHF Timer Ela desliga sozinha Você pode levar pra praia Sabe aquela coisa Você vai pro sítio Pode levar O peso 6 quilos E 900 gramas Ó Levíssimo Na compra 15 milhões e 500 Na troca Você me trazendo Qualquer um Daqueles Daqueles aparelhos Que eu te falei TV, som, vídeo, filmadora Micro-ondas Ou videogames De última geração Ela vai sair 13 e 500 Se o seu aparelho Custar 10 Você só vai pagar 3 milhões e 500 Por esse televisor Que é uma gracinha Olha como ele é levinho Olha como é bonitinho Combina com você Não combina? Ó Combina, não combina? Então aproveita Vem buscar Essa semana Porque a gente tem poucas unidades A gente tem acho que só 19 mil dessas Mas vai acabar rápido Aproveita, vem 915-7888 É informação pra você Aqui na Nacional TV Olha só que super promoção É um frigobar Consul 80 litros Venda 8 milhões e 820 mil Na troca Trouxe equipamento usado 7 milhões e 840 mil Digamos que você tem um videogame De última geração Funcionando ou não Ele entra como forma de pagamento Desconta desse preço? Você vai pagar Nada É E ainda pode facilitar esse pagamento A diferença Pode pagar com cartão de crédito Frigobar Consul 80 litros Na troca 7 milhões e 840 mil Na venda 8 milhões e 820 mil 80 litros Compacto 110 volts Isso um ano de garantia Ligue pra saber Se as peças que nós Os eletrodomésticos Que nós vendemos Se tem em 220 volts Você que mora em Santos Mora em Caraguatatuba Por exemplo Recebemos cartas de Caraguatatuba De Santos também Às vezes a sua cidade Tem voltagem de 220 Ligue pra saber 915-7888 Agora Quer comprar usado? Olha só o que o Beto Hora Tem pra você Eu não falei que ele tava doente É isso bicho Eu não falei que ele tava doente De repente Você quer comprar um aparelho Novo Você vê a Nacional TV Ah Porque eu vou colocar Aquele velhinho Que eu tenho na sala Eu vou levar pro sítio Ou pra casa da praia E vou comprar um novo Na Nacional TV Agora Se de repente Você não quer comprar um novo Eu quero comprar um usado Aí você vem cá Vem cá Vem cá Aí você também Vem a Nacional TV Porque A gente tem aparelhos usados Com preço Pichincha Pichincha Dá uma olhada R$ 6,500 À vista Ou em duas vezes Sem juros Não é barato? Você leva Coloca lá A criançada Vai adorar no sítio Olha essa aqui Também R$ 6,500 Ou em duas vezes Sem juros Não é legal esse tipo de coisa? Você de repente Proporcionar A sua família O domingo no sítio Com o televisor Da Nacional TV No ar Que beleza Então, bicho Vem pra cá e aproveita O seu problema é Café? Valita Expresso Cafeteira Duo Valita R$ 3,996,000 Até duas xícaras de café expresso Por vez Legítimo Caputino Europeu Ou seja Deixa bem gostosinho Aquele café Produz vapor Para aquecimento de água Leite Só em 110 volts Só em 110 volts Um ano de garantia Preço R$ 3,960,000 Agora se você não gosta De tomar café Gosta de Chupar o café Olha só Esse Electrolux Um aspirador de pó Electrolux A190 R$ 4,668,300 R$ 4,668,000 Compacto Leve Prático Potente Mil watts De potência A maior sucção E olha só O tamaninho dele Com todos os acessórios Para você limpar Por exemplo Aqueles cantinhos Todos empoeirados Está aqui Os cantinhos Do carpete Ou limpar o carpete Olha só Todos os acessórios R$ 4,668,000 Cruzeiros Agora vem cá Vem andando Veja só Quanta coisa tem Na Nacional TV E eu vou chamar o Beto Ora que tem Geladeira Está vendo lá no fundo Geladeiras? Olha só O que tem de geladeira Eu tenho geladeiras Olha que beleza Isso Vamos dar uma trabalhada Se você de repente Não gostou daquele café Estava muito quente Você quer esfriar um pouquinho Você compra um congelador Ótimo Frost Free Olha que bonito Este refrigerador Brassemp Frost Free Tem Olha São 19 319 litros Prateleiras reguláveis Portas reversíveis O que são portas reversíveis? Eu volto a explicar Olha no meu apartamento Não dá para abrir Nessa posição a porta Tem que abrir ao contrário Não tem problema A gente troca a posição E ela abre ao contrário Que bonito né? 110 volts Quase que eu morri Gente Você não fez Toma gelado Toma Você não viu que eu fiquei roxinho As cores desses refrigeradores Branca Beige e barro Garantia de um ano Eu quase morri roxinho Aqui Não falou sombrais Sabe quando eu faço assim? Já aconteceu com você amigão? Faz assim Sombrais Quando bate nas costas Vem para cá Aproveita porque a gente tem mais ofertas Você falou o preço? Ah não vou falar o preço Porque é muito barato R$31,900 na troca R$31,900 na troca Na venda R$33,900 Não é barato? Não precisava nem falar né? Mas também faz em 5 vezes? Ah Eu faço em 5 vezes Para você Em 5 vezes Só que eu tenho que calcular Porque eu não tenho aqui na fichia Tá bom? Tudo bem? Então na troca R$31,900 Na venda R$33,900 Vem que tem mais ofertas Para você Vem cá Vem cá Vem Vem mesmo Vem 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 agora Vem 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 agora Vem 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 agora Vem Vem Cuidado 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 Esse é o Anjo Gabriel Anjo Gabriel Anjo Gabriel Anjo Gabriel Ele que faz o preço baixo Ele que compra o seu usado Olha só Veja só Ele compra o seu usado Paga muito bem o usado E ainda Facilita o pagamento Nos novos E também nos usados Nos usados em duas ou três vezes Nos novos em até cinco vezes financiado Este é o Anjo Gabriel Sentado em cima de caixas Caixas que tem videogames De última geração Veja só Veja só O que tem de videogames Ofertas Aterrorizantes Sensacionais Ofertas de videogames Que entraram como forma de pagamento Master System Mega Drive Super Nintendo Tudo isso e muito mais Traga seu videogame de última geração Use como forma de pagamento E compre outro videogame usado Você se lembra daqueles filmes Em que você assistia E o mocinho falava Não, eu não quero mais nada com você Vou lavar as minhas roupas E entrava naqueles lugares bonitos E tinha este tipo de lava roupas Essa é a lavadora enxuta Euromática O modelo europeu De lavagem por tombamento Permite lavagem sem desgaste Prematuro dos tecidos Totalmente automática Lava, enxágua e centrifuga Exclusivo distribuidor de sabão E amaciante É aqui em cima Você coloca o sabãozinho E tal Ou amaciante Fecha Liga a menininha E você Capacidade de 4kg de roupa 110 volts Um ano de garantia Preço na troca 11 milhões e 120 11 milhões e 120 Na venda 12 milhões e 510 Aproveita que essa está barata Ah, além disso Eu tenho uma linha exclusiva De aparelhos importados Aparelho de café Para fazer café Ferro a vapor Importado Preço ótimo A Nacional TV está importando Esses produtos chegaram agora A gente já resolveu Mostrar para vocês Não tem o preço ainda Mas o Bob tem o preço De uns equipamentos ótimos Ali, ó Daqueles importados lá Além de toaster A cafeteira E o ferro a vapor O preço você consulta Pelo 9157888 Porque chegaram agora Na hora da gravação A gente não tem o preço ainda Mas você pode consultar também O 9157888 Para saber se o seu equipamento usado Pode ser usado como forma de pagamento Alguns itens Nós não comercializamos Lembrando Que a gente abre as lojas Aos sábados E também aos domingos O horário está aí Na sua tela Olha só que presentão Ou então Para você mesmo Comprar para a sua casa O multiprocessador Aqui em cima Isso Multiprocessador De alimentos Da Arno 5.125.730 5.125.3 em 1 Processador Liquidificador E centrífuga 5 velocidades 2 anos de garantia E voltagem de 110 Ele está num preço especial 5.125.000 Tem televisão usada Tem videocassete usado Tem videogame de última geração Tem aparelho de som Tem microondas Traz Use como forma de pagamento Beto Hora com mais uma promoção Vamos rapidinho Rapidinho 1, 2, 3 Cadê o fogão? Cadê o fogão? Peraí Aí o fogão você é cego? Não sim Eu estou querendo saber É o seguinte Sugestão Nacional TV Você deve escrever Para a caixa postal 42411 42411 CEP 042 04299 Não adianta me apressar Tracinho 970 Olha Olha que coisa linda Maravilha A sua mãe vai adorar Quando você chegar em casa Com esse fogão Millennium Continental Olha 6 queimadores Sendo um gigante Ascendimento elétrico Total Olha 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 O deslize Olha Que bonito Olha Que coisa maravilhosa Olha o forno Alto limpante Esse forno Luz no forno Tem Thermo Control 5 estágios de altura Na chama Bonito 1 ano de garantia Na troca Você me trazendo Qualquer aparelho 11 milhões E 30 E 800 Na venda 12409 650 E agora A Nacional TV Apresenta O povo na TV Vem cá Bom dia Como vai A senhora Que susto Ela tomou A senhora está fazendo o que Aqui na Nacional TV Como vai Tudo bem Seu nome Zuleika Está fazendo o que Aqui na Nacional TV Vendendo sua filmadora Que filmadora Que era dela Por favor Vamos ver a filmadora Abre aí Suleika Você mora onde Suleika Está trancada A senhora mora na Barraza A senhora viu a Nacional TV Onde? Na televisão No jornal No software Onde foi? Na televisão No programa Nacional TV Mesmo A senhora achou Que a gente estava falando Verdade E veio até aqui Sim E pagaram muito bem E vai levar o que Na loja Zero Nada Só veio vender Só veio vender E pagaram muito bem Vai sair com o dinheiro Não daqui Vai ter festa em casa Na semana Que no equipamento novo Até cinco vezes E no usado Se quiser comprar No outro equipamento usado Pode pagar em duas Ou três vezes Sem juros Sabia sobre isso? Sabia Ouviu falar Você mora em que bairro? Na Água Rasa Na Água Rasa Veio a pé ou veio de trem? Veio de carro Olha só A JVC que ela trouxe Está aqui Olha só Essa JVC Usou bastante? Gravou os filhos Cachorro O que mais? Tudo Tudo o que tinha Até a sogra você gravou Até a sogra Por isso que ela Por isso está com defeito ou não? Está com defeito ou não? É uma brincadeira A sogra dela é um amor Eu conheço Pagaram bem? Obrigada Pagaram bem? Leve em cash ou não? Leve dinheiro? Dinheiro Olha só que mamata Traga seu equipamento usado Use como forma de pagamento Atenção para o telefone Repete o telefone para nós Olha ali O telefone qual que é? 915-7888 Nacional TV E o povo na TV Muito obrigado a você que escreveu para o Nacional TV no ar Dando a sua sugestão As cartas são maravilhosas A gente leu todas as cartas que chegaram Foram mais de 100 cartas essa semana Cartas ótimas Muito obrigado Tinha uma que eu tinha que... Sugestões engraçadas Nossa, teve sugestões ótimas Muito obrigado mesmo Por vocês Estarem mandando sugestões para a gente A caixa postal é 42411 São Paulo CEP 04299 Traço 970 Programa Nacional TV Mande a sua sugestão Porque acontece o seguinte Nesta semana que passou É, semana passada Sábado passado especificamente A gente falou que esse aparelho Seria dado a uma das cartas escolhidas Na sugestão Nacional TV E essa daqui A sugestão é que vocês Poderiam Dar o preço a prazo, no caso A 5 vezes Quanto cada prestação Essa sugestão foi aceita Tanto é que no programa de hoje Você ouviu Explica, eu não entendi Qual foi a sugestão dele? A gente dá o preço de compra Dá o preço na troca E agora dá o preço também Dividido 5 vezes E quanto custa cada prestação A sugestão é desse rapaz? É, que a gente falou No programa inteiro Ah, então Você viu que a gente Estava dando aí o preço Do produto, geladeira Aquela coisa toda E 5 vezes de tanto Essa sugestão Foi a que é Tanda E é A carta Da Maria Solange Esgalagalo Com a Miguel Estefano Esgalagalo É Não dá pra entender O lalalala dela Então Monge Monge Mongegalo A tradução de É monge E a Miguel Estefano No bairro da Saúde São Paulo É não É foge galo Tá vendo como Era diferente Então venha na Nacional TV Pra buscar o seu presente É não É monte de galo É um galinheiro Então é o seguinte Venha Minha querida Maria Solange Você que escreveu A sugestão Pra Nacional TV Ganhou Esse Toshiba RT 8082 Com CD Você Dina Pes Inclusive Ele tá ainda Tentando decifrar Mas vem cá Vem cá Você telespectador Dá a volta aqui Dá a volta Usados Rabo de galo Rabo de galo Não é Olha só O que tem de usado Isso aqui Quer comprar ou usar Vem na Nacional TV Tem usado Nós compramos Seu equipamento usado TVs Vídeos Micro-ondas Som Câmeras de vídeo Videogames de última geração Pagamos muito bem Aceitamos como forma de pagamento Então traga na Nacional TV Qualquer informação 915-7888 Detalhe Estamos agora Duas vezes por semana Na Rede Record Às terças-feiras Às oito da noite E aos sábados Às dez da manhã Programa de meia hora Nacional TV Isso é monte de galo Eu não sei Monge de galo São vários galos Vários galos Eu não sei